Olá, olá! Você que acompanha a programação da TV Alesi. O programa Elas no Comando está no ar para falar da criação do Conselho LGBTQIA+. Em maio deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 66 do Poder Executivo que dispõe sobre a criação em Sergipe deste Conselho. Este é um instrumento importante para essa comunidade que espera que haja maior articulação dos órgãos e entidades envolvidos na implementação das ações que assegurem a promoção da cidadania e de direitos das pessoas LGBTQIA+. Quem vai conversar com a gente sobre este importante instrumento para a luta no avanço de direitos e igualdade de gênero são Tatiane Araújo, da Astra, e Giovana Soares, da Amo Ser Trans. Sejam muito bem-vindas, Giovana e Tatiane, ao programa Elas no Comando. Olá, obrigada. Boa tarde a todos, todas e todos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, dialogar aí com os nossos telespectadores e telespectadoras sobre a importância do Conselho. Eu queria começar contextualizando o seguinte, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento de que existem esses Conselhos na esfera do Poder Executivo, né? E eu queria que vocês explicassem para a gente por que é importante, que tipo de contribuição a formação de um Conselho pode trazer para essa população. Quem quer começar a responder? Giovana, Tatiane? Vamos lá, Tatiane. Você joga a bola para mim, então vamos lá. Os Conselhos de Classe, eles são muito importantes porque é com eles que a gente faz a interlace entre instituições que representam as bases, as populações e o poder público organizado, órgãos da sociedade que venham a contribuir com a construção social. Então, o Conselho, ele tem um olhar, tipo, vamos dizer aqui, vamos colocar outro tipo de Conselho, o Conselho de Saúde. Ele tem um olhar nosso do usuário, o olhar do trabalhador, o olhar da gestão. Então, dentro dessas interfaces, a gente consegue ter um pouco de cada dessas experiências e promover uma política, controlar a política social, porque o Conselho, ele tem essa função de observar e fazer o monitoramento de que se a gestão está sendo incisiva na aplicação dos recursos, das políticas públicas para aquela área. E aí a gente dá a contribuição, cada um dentro do seu papel, dentro da sua experiência e constrói uma política pública de excelência. Foi assim que foram construídos o SUS, foi assim que foram construídos o SUAS, foi assim que foram construídos diversas políticas e diversos programas nacionais como o Bolsa Família. Então, a gente precisa cada vez mais que esse Conselho, que demorou tanto, que foi tão cobrado, que já passou década, que a gente já fez aniversário da parada LGBT com bolo de crítica, e que a gente chega agora, depois de tanta luta, mas com algumas manobras com ele instituído. A gente tem uma primeira já reivindicação como aço, que de última hora, ele parou dentro da própria Assembleia, ele foi retirado de um conselho de efetividade para um conselho consultivo, e isso já é um primeiro caminho que a gente terá que trilhar e consolidar, porque a gente entende que os conselhos, eles precisam ter efetividade, eles precisam não só propor, eles precisam comprometer e colocar o que a gente está se colocando lá, o que a gente está produzindo com a nossa propriedade intelectual, contribuindo com as políticas públicas, e isso ser realmente colocado em prática. Passar a bola para a minha amiga Geovana, agora eu dei um cruzamento aí para ela, para não falar de tudo. Vamos lá, Geovana. Mas é isso, os conselhos, eles são mecanismos importantíssimos de diálogo da gestão com a população, de representação popular, e como a Tatiana falou, é através desses conselhos que gestão, junto com o movimento social, sociedade civil organizada, pensam políticas públicas para as populações específicas, como foi dito. A gente tem o Conselho da Saúde, mas a gente tem diversos outros conselhos, e o LGBT já tem aí uma luta de muitos anos, Tatiana, à frente dessa luta há muito mais tempo que eu, a não ser transito, isso é relativamente recente, né, e a gente está se somando a essa luta junto, para buscar a efetivação desse conselho, como foi dito a Tatiana, é importante que esse conselho seja efetivo, e que a gente consiga, através desse diálogo entre população civil organizada, movimentos sociais, gestão, trazer políticas públicas de verdade para a nossa população, né, pensar políticas públicas de verdade para a nossa população, mecanismos que sejam, de fato, de consenso mesmo entre gestão e movimento, e que sejam, de fato, que tragam, de fato, reais impactos para a nossa população. A gente vive hoje aqui no estado e no município, infelizmente, uma carência de mecanismos voltados à população LGBT, então está mais do que na hora de a gente se organizar coletivamente, e o conselho é uma dessas ferramentas para que a gente consiga, de fato, buscar melhorias para a nossa população. Olha, eu queria só frisar o nome do conselho, é o Conselho Estadual da Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A sigla é CONLGBT. E essa trajetória que a Giovanna e a Tatiana estão colocando, a gente tem um pequeno histórico aqui, porque ela já vem de outros anos, né, mas, por exemplo, em 2018, o governador assinou o decreto para a criação do conselho. Já lá em 2019, a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho realizou o edital para chamamento das entidades que iriam compor esse conselho. E, em 2021, agora, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei ordinária 66 para, de fato, autorizar aí a criação desse conselho. É muito importante essa consolidação. Queria que vocês pudessem pontuar aí essa trajetória, né, de luta para a construção disso, inclusive pontuando as entidades. São 12 entidades que fazem parte e que, com certeza, estiveram nessa luta aí de consolidação, né? É, eu e a Giovanna aqui vamos ter que, elegantemente, fazer um recorte e, assim, chegar mais. Eu acho que até a idade da adolescência um pouco da Giovanna e da minha idade um pouco anterior de eu ficar a coroa. Na verdade, esse conselho tem uma história do início da primeira política pública LGBT implementada nesse estado do governador Marcelo Deda, que foi o centro de referência e combate na época à homofobia. Já naquele primeiro momento daquele lançamento, a gente falou a primeira vez em conselho, lá ainda na outra década, então, a gente está falando 2009, 2008. Então, a gente falou a primeira vez de instituir o conselho, de ter o conselho como ferramenta, colocando já esses exemplos aqui que a gente deu aqui na fala anterior, e teve já a primeira receptividade na época do governador. Na época da Secretaria de Direitos Humanos, que ela foi implementada, na época do governador Marcelo Deda, ela foi trazida junto com a proposta de ser inicial a discussão e implementação do conselho. E logo depois a Secretaria não ficou com a primeira configuração de Irã Barbosa, e isso foi caindo no esquecimento, mas que havia o compromisso. Com o governador Jackson Barreto, a gente teve tudo à lona, porque a Secretaria deixou de ser de direitos humanos, a política de direitos humanos nesse estado não passou a ser prioridade, e aí isso indo para uma coordenação dentro da estrutura da inclusão social, demandaria a gente ter a problemática, né, de ter que reconfigurar novamente toda a questão do edital, do pedido, da configuração que existia das secretarias de governo, foi mais uma via cruz, ainda, para a gente concluir. Antes ainda de 2018, como a companheira falou, a gente teve a antiga secretária Marta Leão, fez todo o procedimento, encaminhou, e ele paralisou, de repente, mesmo ela anunciando que o conselho seria, ela foi na parada LGBT no ano 2016, e anunciou que o conselho seria instituído, e passou 2016 o restante, 2017, e a gente não viu isso. Enquanto isso, algumas políticas públicas que Deda deixou, foram enfraquecendo, como até o centro de referência, e para dentro de uma sala, na delegacia, o que foi corrigido há pouco pela segurança pública. Então, o que é que acontece? A gente vê que a gente teve um período de discussão, a gente está vivendo em Sergipe momentos que a gestão estão retrocedendo no entendimento, a gente teve um período todo de discussão, deixou tudo pronto, e depois, primeiramente, um descaso do processo anterior, até 2018, paralisa tudo, e aí, em 2018, a gente tem essa sequência de fatos, que a nossa companheira narrou aqui, que eu não vou me estender, para passar a bola para a Giovana, mas que também houve uma questão de que a gente precisou ter alguns reajustes de entendimento com o que veio configurado, a gente lutou também, e aqui vai um olhar para sempre ter o reconhecimento, que foi uma luta conjunta contra a assessoria que existe lá na SEIDES, que é a Adriana Lohana, que se preocupou muito nisso, foi advogar lá na Assembleia, junto com o pessoal do movimento, a questão de o Conselho entrar como lei, como projeto de lei, e que isso ia ser muito importante. Então, agora a gente consegue a conquista de uma forma completa, mas, no fechar das luzes, do apagar das luzes, o Conselho não continuou como um Conselho deliberativo, e ficou no Estado de Construtivo, que foi algo que, durante toda essa caminhada, a gente não pode deixar de aqui contextualizar isso, foi uma exigência nossa, foi uma identificação de necessidade, e mesmo assim, isso foi alterado, que é algo que a gente já inicia como reivindicação. Maravilha. Giovana, quer complementar alguma coisa? Bom, como eu falei, a gente da Amucer Trans, a gente está se somando muito recente, comparado à trajetória de luta da Astra, da Tatiana, da Unidas, e de tantas outras ONGs, que estão à frente, até da própria Adriana Lohana, que já está à frente há mais tempo dessa discussão, a gente só se juntou, a partir do ano de 2017, se eu não me engano, à construção do Conselho, da luta pelo Conselho, só que, infelizmente, a gente teve esse momento que já foi dito aqui, a gente estava se organizando, mas, infelizmente, parou, e agora a gente consegue retomar essa discussão, agora, em outro caráter, não mais como decreto, e sim como um projeto de lei, que, sim, tem a sua relevância e importância, mas a gente lamenta, enquanto instituição, também, esse fato de a gente não ter mais esse poder deliberativo, porque isso, de certa forma, limita bastante a nossa atuação, a atuação do Conselho. Sim. Vamos falar um pouquinho de como que o Conselho pode contribuir para a proteção dessas vidas, dessas pessoas, acesso a direitos, uma vida mais digna, como eu estava falando com vocês, né? Só mais um dado, em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é crime no Brasil, né? Mesmo sendo crime, o número de assassinatos cometidos por homofobia não diminuem. Isso é o que justifica, inclusive, a importância de criação do Conselho aqui em Sergipe. Como que o Conselho pode atuar sugerindo ou instituindo políticas públicas para enfrentar esses números de violência? Na informação inicial da população. Observe como a gente ainda usa, e eu quero fazer essa correção aqui com toda a elegância a você, a palavra homofobia, mesmo a gente aqui com duas mulheres trans nessa entrevista. A gente ainda não tem dentro do Estado realmente a cultura da importância do que é a nossa pauta da LGBTfobia, as nossas especificidades, que a gente não trata só de homossexuais, trata de bissexuais, trata de travestis, de transexuais. A gente tem todas as pastas, querida, a deficiência da discussão da política pública LGBT. Muito pouco foi feito nesse Estado. Ele passa vergonha com capitais aqui do lado, em políticas públicas, tanto da administração municipal, quanto da estadual. Enquanto Recife, aqui do lado, tem sempre de referência com recursos da prefeitura, com incentivo, com outro centro de referência gestado pelo governo do Estado. Aqui a gente ficou anos e anos para não perder uma política conquistada na gestão anterior e que foi só definhando, e de uma casa não tinha mais para alugar, não tem mais carro para ir no interior, foram esvaziando pela desimportância que é essa pauta. Então, a gente, na verdade, precisa muito do Legislativo, vocês são a TV Legislativa, que a gente anseia muito, cada vez mais, que proposições como essa do Conselho saiam daí, entendeu? A instituição mesmo do Centro de Referência Estadual de Combate à LGBTfobia, como uma política de governo, instituída, que algum deputado na Assembleia pegue e apresente essa bandeira. Por quê? A partir de quando a gente instituir, como o Conselho está, políticas públicas efetivas, e a gente, espero isso, já não precisa nem chegar ao Conselho, talvez um deputado pegue essa mensagem aqui, vá lá e tente fazer isso antes, por quê? A gente precisa, cada vez mais, de ter a nossa política instituída e garantida, e não depender do olhar de um ou de outro da gestão, de um que pensa com a cabeça conservadora ou de outro que pensa com a cabeça de que o Estado é laico. Então, a gente não vai ter que viver uma população a padecer da boa vontade ou do entendimento que eu gosto, que eu tenho como amigo e não tenho discriminação, mas eu não quero fazer nada porque isso, eu estou preocupada com outras pautas que me trazem a agradar mais a minha base ou trazer mais outro tipo de visibilidade. A gente precisa de compromisso com essa pauta. Então vai ser disso que esse Conselho vai falar, vai ser disso que esse Conselho vai ter muito trabalho para comprometer e eu quero passar a bola para a Giovana, senão não deixe ninguém falar. Obrigada pela ajuda com o termo, viu, Tatiana? A gente está aqui para aprender mesmo LGBTfobia. Vamos lá, Giovana. É, mas hoje a gente está bem alinhado, eu acho, no discurso. Eu sou super de acordo com o que a Tatiana colocou. Eu acho que para além dessa informação, como eu disse na minha fala inicial, o Conselho é justamente essa possibilidade de diálogo, dos movimentos com a gestão. Então é um caminho de que a gente possa finalmente ser ouvida e construir algo em coletivo. E a importância da gente ter essa política efetivada é justamente para que a gente não veja acontecer o que aconteceu nos anos anteriores, como o relato que a própria Tatiana trouxe, que foi uma luta para conseguir segurar uma política pública e que veio se definhando e que a gente está tendo a oportunidade de retomar essa discussão novamente. Então a gente precisa efetivar para que não haja esse definhamento também e que a gente não dependa de interesses políticos que nem sempre correspondem com o benefício para a população. E principalmente quando a gente fala sobre uma população que é tão perseguida quanto a LGBT, quem é mais, né? Como foi dito aqui, apesar da criminalização LGBTfobia, a gente ainda vê os números dos nossos assassinatos crescendo, fora as subnotificações. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Então isso é um dado muito alarmante, a expectativa de vida de uma travesti, de uma mulher trans no Brasil, é de 35 anos. A gente está falando de uma parcela da população que ainda precisa de uma política pública para usar o banheiro. A gente precisa ainda discutir questões básicas, que é onde nós vamos fazer as nossas necessidades fisiológicas. Então a gente ainda padece muito da boa vontade, do interesse de gestores e que nem sempre está comprometido com as nossas pautas. Então a gente precisa dessa criação do conselho, da efetivação desse conselho e de que esse conselho consiga trazer e render bons frutos para a população sergipana como um todo. Porque a gente acredita que se nós que estamos na base dessa pirâmide, que estamos ali sendo pisoteadas por esse sistema, se a gente consegue dignidade, cidadania, respeito, a gente, a toda uma sociedade avança junto com a gente. Você falou da questão do banheiro, que é uma coisa realmente muito básica e são muitas as demandas. Vocês estão pontuando e reforçando isso, inclusive demandas relacionadas ao mercado de trabalho. Queria que vocês trouxessem para a gente quais são essas demandas, quais são as dificuldades, como que as pessoas podem contribuir, porque às vezes a contribuição é por falta de informação mesmo, e não o preconceito em si ali encrustado. Então, queria que vocês colocassem principalmente sobre a questão do mercado de trabalho, porque aí é uma garantia de sobrevivência também para esse grupo. Perfeito, perfeito tema, querida, você tocar uma política pública que esse conselho vai ter que incidir, que a gente já tenta há anos com as instituições não governamentais fazer coisas paliativas, mas que a gente, como organismo não governamental, a gente não consegue avançar e ter o braço do Estado, que tem estrutura, que tem verba, que tem orçamento. A gente precisa cada vez mais prever, dentro da política de trabalho, ações para a população LGBT. A gente, na Acha, está desenvolvendo um projeto, a amiga falou como ajudar, chamado Inclusão Arco-íris. Esse projeto é através do emenda parlamentar do deputado João Daniel, que discute com os movimentos e pôde ajudar através de uma emenda parlamentar à instituição desse programa, que vai ter um aplicativo, a gente já está nos últimos tratativos do aplicativo ser montado, e a gente já está criando uma grande rede em cidades aqui do interior do Estado que garantam a oportunidade de vagas, tanto de formação para as pessoas LGBTs, como vagas empregatícias que possam incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, você que tem na empresa algum curso particular aqui mesmo, o curso NECAP, aqui do lado na Barra dos Coqueiros, fez uma parceria com a instituição, dou uma bolsa de cada modalidade de curso para ser destinado gratuitamente para a população LGBT, para as pessoas poderem ter oportunidade, lá tem curso de maquiagem, tem outros cursos também infantistas, e não pensar só que a gente está resumindo àqueles cursos de beleza ou de corte constitucional, não, algumas oportunidades diversas que chegam que a gente consegue caminhar e que consegue chegar e reparar um pouco essa perversa teia social que durante tempos pelo preconceito e pela discriminação excluiu pessoas LGBT da escola, que aí exclui da oportunização igual para o mercado de trabalho, que aí exclui do mercado de trabalho, que aí vira uma bola social e a gente tem uma população ainda à margem social, ainda visivelmente. Então, a gente, iniciativas do mercado de trabalho, outra coisa para a gente, não só aqui estar falando da política estadual e eu fazer meu papel direitinho aqui, é no município mesmo, a política municipal hoje em dia, que a gente necessita de um ambulatório para a população LGBT, ser guiado em Aracaju, que tem verba federal para isso ser implementado aqui, que só precisa do compromisso da estrutura, que já existe em mais de 20 capitais, que talvez o Nordeste, nós e a gente somos a única capital, é, já resolveu as outras, todos, somos a única capital do Nordeste que não temos ambulatório na capital Aracaju, ainda temos uma boa vontade do hospital ambulatório lá em Lagarto, que é uma política organizada com o pessoal da Universidade de Lagarto, com o município de Lagarto, e que tem que atender todo o estado na via contrária do que é outras cidades do Brasil, onde na capital, onde se consegue reunir mais o centro das pessoas, se consegue ter o serviço qualificado. Por que a boa vontade nos universitários lá em Lagarto e não pode ter só no nosso município de Aracaju de sediar uma política que já é fixa no SUS, que já é garantida dentro do SUS, e que tanto poderia fazer bem a minha vida de Giovanna e de muitas outras aí, inclusive, levando essas pessoas ao acesso à saúde de forma qualificada, de forma que vai se salutar para a sua vida. Então, isso é até uma negligência com a vida de pessoas e que a gente ainda, mesmo incisivamente, cobrando como entidades da sociedade civil, a gente não tem um conselho municipal LGBT para discutir isso dentro do conselho. Então, que assim, que o nosso município também escute, se exemplo para exemplo estadual aqui monetário, que os variadores de Aracaju peguem aí as propostas do conselho estadual e tentem começar a fazer o papel de pressão dessa gestão que tanto lembra da gente na época eleitoral que pouco esquece e tanto esquece depois de efetivar e não fazer Aracaju ser em leis no município de Aracaju talvez uma das que mais garante a cidadania mas que em políticas públicas é uma das que mais passa vergonha com uma questão ambulatorial. Exatamente. A criação de um conselho municipal fortaleceria inclusive a luta porque expandiria a divulgação das informações que você já colocou como importantíssima para o avanço desse pensamento dessa proteção. A gente está chegando ao fim do programa e eu queria que vocês dessem uma última palavra principalmente dirigindo a pessoas da população LGBTQIA+, que nesse momento estejam precisando de ajuda para qualquer coisa que seja como elas podem obter essa ajuda por que número por que plataforma elas podem procurar vocês começando aí pela Giovana por favor. Então, é importante falar para a população LGBT. Primeiro que eu venho da auto-organização então eu acho que o mecanismo da gente começar a mudar a nossa realidade é a gente entender a necessidade da gente se auto-organizar. Se não fosse a Astra, a Nucetrans, a Unidas e tantas outras instituições que são instituições de auto-organização de pessoas LGBTs se unindo e buscando e correndo atrás dessas políticas públicas correndo atrás de iniciativas como o Conselho a gente estaria bem atrasado. Então, primeiro recado que eu gostaria de dar é a importância da gente entender a necessidade de se auto-organizar coletivamente. E segundo a gente tem como foi dito uma política do Estado que vai sendo retomada que é o Centro de Referência de Combate à LGBTQIA que antes era o Centro de Referência de Combate à Homofobia mas a gente já ficou sabendo que esse nome vai ser modificado e que ele vem novamente se fortalecendo depois desse período de enfraquecimento e de desmonte mesmo. Então, a gente tem o Centro de Referência à LGBT e a Fobia a gente tem também os mecanismos de denúncia a gente tem a BAGV que não é mais a Delegacia de Grupo Vulneráveis como a gente está acostumado a falar mas dentro da BAGV a gente tem uma Delegacia específica que acolhe essas denúncias de racismo porque agora a LGBTfobia é criminalizada a gente tem que parar a dar o racismo então de racismo LGBTfóbico então a gente também para além das instituições que sempre estão aqui para fazer esse serviço de amparar a nossa população de acolher a gente também tem que indicar e cobrar que os mecanismos públicos funcionem e que façam esse trabalho também porque o que a gente via durante muito tempo é que as ONGs estão fazendo então está tudo certo mas a gente faz numa necessidade numa falta de um mecanismo público que como foi dito tem verba tem toda a estrutura só não tem interesse então é isso acho que a população tem que buscar se conscientizar e cobrar mas também cobrar de quem de fato consegue fazer que aconteça mas as ONGs a ONG ser trans está sempre à disposição e assim como todas as instituições LGBTs do estado e do município Ok suas palavras finais também por favor Tatiane gente agradecer a escuta de todos vocês não esmurecer a gente vive um estado ainda em que o presidente se coloca diretamente contra uma população que falou publicamente durante as eleições que não via essa pauta como necessária mas a gente tem bons outros exemplos como agora a implementação desse conselho e outras estratégias de vontade sociais como a Astra Mocetrans e outras instituições quem precisar do nosso serviço quiser se aproximar mais da Astra nos procura no Instagram a gente tem um telefone também há mais de 15 anos a Astra está fazendo 20 anos de história esse ano é 3041 303 a Astra está aberta também de 9 a meio dia e de 14 às 18 lá na esquina da rua de São Cristóvão com Pedro Calazanz no dia 29 de agosto no nosso canal de Youtube a gente está fazendo a 20ª edição da Parada Virtua é um momento muito caro porque a gente vai estar festejando os 40 anos do movimento LGBT também em Segipe que é outro marco 20 anos da Astra 20 de Parada e 40 do movimento LGBT então nessas datas redondas a gente quer incentivar as pessoas a terem mais orgulho cada vez mais da sua orientação e de sua identidade de gênero e denunciar como a Giovana falou para diversos canais que ela já citou aqui além disso o Disque 100 e além disso a Astra que também dispõe de uma assessoria jurídica voluntária com um advogado gay um assistente social trans e nessa grande rede de 20 anos de pessoas que se congregam a gente tenta ofertar um serviço para a população que tem que ser qualificado e absorvido como política pública para o Estado porque a ONG é para fazer controle social não para suprir o braço deficiente do Estado boa tarde muito obrigada Giovana muito obrigada Tatiane pela participação aqui no programa pelas informações compartilhadas desejo sucesso aí na caminhada do Conselho e que essa situação que vocês pontuaram aqui possa melhorar não só em Sergipe mas no Brasil como um todo muito obrigada o programa está aberto para novas pautas obrigada a você tchau 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 olha e você aí de casa muito obrigada também pela participação por acompanhar aqui o programa Elas no Comando até o próximo e continue respeitando as recomendações sanitárias contra a Covid-19 lave bem as mãos use álcool use máscara respeite o distanciamento e continue acompanhando a programação da TV Alese e interagindo com a gente nas redes sociais Facebook e Instagram aí na telinha arroba TV Alese 5.2 também no Twitter arroba TV Alese e no nosso canal do Youtube tchau tchau E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho